O extraordinário movimento Ele Não, iniciado pelas mulheres brasileiras e hoje um grande movimento internacional contra o candidato Jair Bolsonaro, um candidato racista, sexista, fascista, um candidato que constitui um perigo para a democracia brasileira e do continente, é um movimento que merece todo o apoio, e não só o apoio, a solidariedade e a partilha de todos os homens e mulheres democratas deste mundo. Não é um movimento das mulheres, é um movimento de todos os homens que lutam pela igual dignidade das mulheres e dos homens, pela igual dignidade de negros e brancos, pela defesa dos direitos humanos. Por isso, homens e mulheres, todos juntos, na luta contra Bolsonaro, também eles gritam com a mesma força, ele não. Tchau! 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 Tchau!